Olha só esse caso agora em Guaxupé, no sul de Minas, uma moradora do bairro Recanto dos Pássaros, cansada de ter as roupas roubadas, furtadas no varal, decidiu escrever na parede da casa um recado pro ladrão. A moradora contou à nossa produção que desde que alugou a casa, vem sendo vítima de furto. Primeiro uma bicicleta foi levada, depois a moradora não teria o sossego pra secar roupa no varal. Máscara, cueca, camiseta, tudo é furtado. Ainda segundo ela, até doações de roupas a família já precisou receber depois dos furtos. Ela gravou um vídeo pra gente, vamos ver, balança aí. Então, já me roubaram umas cinco vezes, entram, levam, a primeira vez levaram bicicleta, agora estão levando roupa, máscara e até o balde dessa última vez foi, levou roupa do meu sobrinho e sempre roupa de homem. E os furtos sempre acontecem na parte da manhã e aí quando nós saímos lá fora, depois levanta, abre a porta, aí nós vemos o que leva, né? E é sacanagem, né? Porque a gente tem que pôr roupa secar, né? O povo pega e faz isso e nem faz ideia de quem seja. Que absurdo, né? O povo, até as roupas, quero ver esse ladrão vir na minha casa roubar minhas cuecas rasgadas ali, a cueca rasgada que eu tenho, só tem cueca rasgada, ele não quer roubar, né? Cara de pau.